e boa noite pessoal tudo bem é difícil aparecer aqui esses horários né mas aí eu tava aqui deitado me deu vontade de fazer um aulinha aí para vocês e eu decidi fazer o pessoal ainda tão acordado gente vamos pintar aqui uma florzinha fácil tá bom deixar aqui o zap para quem não tem ainda o meu zap que quiser comprar né a nova apostila de flores deixa eu pegando aqui as minhas cores boa noite pessoal vamos aqui pessoal como eu vou fazer ele né com cores fortes cores quentes então eu vou pegar aqui um verdinho né para neutralizar vou pegar aqui deixa eu ver lá vou pegar esse verde fluorescente que eu gosto bastante de esfumar com ele a minha irmã ó verde fluorescente mas pode ser verde folha outro verdinho aí tiro o excesso na minha mão e venho pintar o meu tapete ó só e sumando tá vendo pessoal mesmo sendo um tecido mais grosso é a mesma coisa para pintar tá bom boa noite pessoal tudo acordado Ó, tá vendo? Só um essumado Professor, essa tinta vai sair Desse tecido? Vai não, gente Depois de ela fixar, já não sai Tá vendo? Tô aqui fazendo só um essumado Vou fazer aqui na outra flor Boa noite, vamos assistir Eu vou pintar ela rapidinho aqui todas, tá? Ela é bem fácil de pintar Vocês vão amar Gente, eu tô Eu tô naquela fase que a gente É... Que a gente ri Para não Não chorar Porque quando eu conserto uma coisa, a outra quebra Hoje foi o meu Notebook Daqui a pouco eu mostro para vocês Oi, Justina Tudo bom, gente? Aí com vocês Eu vou mostrar aqui a costila E já mostro mais Vou mostrar, gente Vou pegar aqui Olha o presente que eu ganhei hoje Pera aí, deixa eu mostrar Ó Tão vendo o presente que eu ganhei hoje? Meu notebook zerado, gente De novo Ele tem... Eu uso ele só mais para trabalhar arquitetônico, ó Abriu isso aqui todo e caiu os parafusos Deixa eu ver se dá para ver aí, ó Ó Olha a sorte, gente Que eu tô, ó Tá vendo? Que ela quebrou aqui Agora como? Eu não sei Deixa eu aproveitar aqui Mostrar aqui Ver se ele dá para mostrar Que eu não tô conseguindo abrir aqui, ó Que ele abriu isso aqui tudo Deixa eu ver se dá para ver aí, né, ó Então só misericórdia Quando não é uma coisa, é outra Ó, deixa eu mostrar Não é essa aqui, não Isso aqui é a que eu tô pintando Deixa eu ver aqui Eita, Jesus Ó, gente É possível que o pessoal tá falando Oi, Fátima, tudo bom? É essa aqui De flores Tá? Que você ganha o curso Gratuito, ó São 20 riscos Tá vendo, gente, ó São 20 Olha que lindo E ela vem Todas as flores, ó Dá para ver daí, né? Olha lá Copo de leite Ela tem todo tipo de flor Sai daí, Minho Olha que lindo esse risco Misericórdia, gente Só um minuto Que o meu cachorro Para, Paiinho Para, meu amor Vai terminar de derrubar O computador do Paiinho Meu Deus Tem de misericórdia, Jesus Agora é os cachorros Querem derrubar aqui Não, eu sei que eu tô precisando De oração mesmo Ó, gente Deixa eu mostrar Continuar mostrando aqui Rapidinho Que ele já quebrou aqui Agora Foi o A luz aqui Ó Tá vendo? Então ela vem Todas as flores Ó, margaridas É, essa é novinha Tá, gente? Essa é nova E comprando ela Ganha O Amém, irmãs Aí ganha As 20 aulas dela Tá vendo? Ó, girassol É linda ela Ó, flor do campo Papoula Olha que risco linda De papoula Postila bem fácil também Olha Olha que lindo, gente É muita coisa Rosa Tem essas Ó, que linda Esses hibisco Olha que lindo, gente Esse Esqueci agora o nome Delírio Amém, irmã Verdade, irmã Miriana Ó Tá vendo? Mostrei aí um pouco dela Ela é muita coisa Tá, gente? São 20 riscos Deixa eu colocar de novo Lá essa benção Que ele já tá quebrado Agora O computador E os cachorros Agora quase quebram aqui O meu Essa luz Minha Eita, pai amado Tem de misericórdia, Jesus Deixa eu ver aqui Que ele quase quebra aqui Ó, pessoal Então quem quiser aí É só chamar aqui no zap Tá bom? Colocar aqui em cima da flor Que a pouco a gente tira Vamos lá Eu vou pegar aqui o meu pincel Pincel maior Por quê? Porque como eu tô pintando Nesse tecido grande Eu uso pincéis Maiores Pega aqui o verde oliva E o cachorro ainda me arranhou Aqui na coluna É 20 reais Tá, pessoal? Quem quiser Custa 20 reais Envio por e-mail Pelo zap Tá? Ó, pego aqui o verde oliva Vou fazer elas verde oliva Puxo aqui um lado Mesma coisa Só come mais pincel, gente Esse tecido, ó Tá vendo? Puxo logo essa de lado Então quem quiser Chama aí no zap Você comprando a apostila Você já ganha 20 aulas Grátis 20 aulas dela Da apostila, tá, gente? Que é como pintar toda ela Amanhã eu vou ver se eu conserto ele Amanhã é dia de feira, né? Eu vou mandar Ver se alguém fecha ele Que eu não sei o que foi Que aconteceu com esse notebook Só a misericórdia de Deus E aí a ferram... Eita, gente Pera aí Que isso aqui virou aqui Depois da briga dos cachorros Isso aqui E Jesus Organizar aqui Pronto, ficou Glória a Deus Ó Vamos aqui Puxo para baixo Né? Eu tô com o pincel número 12 Depende do tamanho Do que você vai pintar, gente Você não precisa sofrer Com o pincel pequeno Pega um pincel maior Olha aí Vou pintar logo As solhas aqui Ó Essa tá por baixo Para, Harry Para, meu amor Que isso Que meu filho tem Até meus cachorros Hoje estão Bravos Misericórdia Meu Deus Eu quase não Entro nessa live Pessoal Quando eu vi O meu notebook Quebrado Senhor Jesus Eu digo Não Vou fazer a vontade Do inimigo Não Vou fazer a vontade Do papai do céu Olha lá, gente Pintei aí Essas solhas Bem fácil Tá? Vou pegar agora Amarelo Bebê Gente, compartilha aí Nos grupos Tá? Pra me dar uma ajudinha Que quiser, pessoal Aqui o número Para adquirir a apostila Ela custa apenas Vinte reais Você ganha E ela é limitada Tá, gente? E você já ganha As vinte aulas Ó Amarelo Bebê Eu venho Fechando aqui Ela Nessa parte aberta Eu venho fechando Com o amarelo Bebê Ou marfim Se você não tem o bebê Marfim O pessoal gosta De assistir aula à noite Né, gente? Eu também gosto Mais assistir aula à noite Do que de dia Ó Do Senhor O Glória Que inolindo Ó Bem rápido Tá vendo, pessoal? Parece que o tecido É o mesmo grosso O tecido é mais grosso Que a sacaria E eu não tô usando Nada, gente Tá vendo, ó E tá dando Super certo A minha irmã Lindomar Tudo bom? Tudo bom com vocês aí? Olha lá Já fiz as folhinhas Vamos agora para a flor Vamos lá Com ânimo Disposição Deixa o inimigo Se espernear Eles hoje estão valentes Ali, Gil Meu notebook quebrou Ó É Bastante coisa Hoje já não Eu digo Não Hoje eu não vou pintar não Mas eu digo Ah Vai pintar Deixar aí um pouco Oi, Ângela Tudo bom, meu anjo Ângela Vamos lá Pega aí A gente vai pegar Flor super fácil Super, super, super fácil Ó Vamos pegar Rosa chá Vou tampar A minha tinta Quando você termina Uma pintura Primeiro passo É você tampar A sua tinta Vou usar o rosa Vou usar o rosa Nessa tampa Ó Oi, Maria Tudo bom, Maria José? Eu também gosto Olha como está A minha tinta Gente Pouco ruim Mas ela vai Pintar assim mesmo E aí eu venho Preencher Essa flor Ó Venho aqui Como está a noite O tempo está frio Eu pego um pituar Que me ajuda a encher Bem mais rápido Não estou usando Diluente Não estou usando Nada Gente Ó Apenas eu aumento O número do pincel Né? Porque eu estou com A pintura grande Ó Para andar mais rápido Imediato dos céus Que bom, Gil Está linda Essa apostila Está ótimo Para você também Trabalhar com seus alunos Né? Dá para você Trabalhar com ela Ela é todo tipo de flor Está linda É uma delícia De pintar Olha lá, gente Que fácil Preencho aqui Essa flor Que é aquela flor Gente, como é o nome Dessa flor? Que eu agora esqueci É Ah, esqueci o nome dela Obrigado Tony Verinha Pelemberg Deus abençoe Gente Vocês jantaram O que de bom? Estou com vontade De comer Como eu sou Nordestino E agora Eu sou vegetariano Tá, gente? Gente Mas é opção minha Tá? É Eu Decidi Virar vegetariano Eu como mais vegetais Agora Vegetais Aliás Ovo lá Que estou vegetariano Eu como ovos E como leite Né? De origem animal Só Buenas Verônica Tudo bom? Agora eu vou pegar o púrpura Por quê? Eu preciso de uma sombra Aqui Né? Olha logo se não tem nenhum espaço em branco Amor perfeito Isso mesmo É Rosa chá Agora eu chego Gente Embaixo das linhas Tá bom? Não esquece disso Onde é sombra? Embaixo das linhas E eu venho logo Jogo Para cima Oi Tony Logo logo Chega a todos É porque É Tony Essas questões Dos pincéis Eu sempre explico Para o pessoal Como eu moro No sítio E eu Por exemplo Você comprou hoje Aí o que é que eu vou fazer? Eu anoto Todos os pedidos Da semana Aí vou preparar Ó gente Eu pego aqui a sombra De púrpura E venho jogando Um pouquinho Tá vendo? Ó Jogando para cima Aí eu vou preparar Todos eles Tá? Lixar Cortar Eu vou até fazer um vídeo Para vocês Lixando Cortando Para poder eu ir na cidade Que eu moro No sítio mesmo Gente Aí eu vou na cidade E coloco no correio Tá pessoal? Aí Da cidade Aqui eles mandam Para a capital De Maceió De Maceió Eles mandam Para Recife E aí vai Para vocês Mas com fé em Deus Logo logo Chega a todos Em nome de Jesus Ó Só o púrpura Aí eu vou jogando Para baixo Nessa Nessa da boca Para cima Olha lá Por baixo Da linha Por baixo Uma Por baixo Das pétalas Tá gente? Púrpura E já vai ficando Bonito Né? Chego aqui Por baixo Dessa outra pétala Jogo para baixo Bastante púrpura Tá? Que eu quero ela Com vida E aí O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o rosa Bebê Ou você pode ir até com o branco Se você quer ela branquinha Tá? Se você quer ela mais branca Que é fácil Ah Se eu queria ela fácil De uma forma fácil Então vai com o branco Se não Você pega Tutti Frutti Ou pega O rosa Bebê E vai fazer Ó Chego aqui Faço aqui Mais largo Né? Esse beiral dela Ó Super fácil Pincel número 8 E eu venho aqui Gente Igual na rosa Né? Passo aqui Jogo para baixo O excesso Passo Jogo para baixo Ó No contorno Venho jogando Para baixo Olha aí que fácil Pego aqui Nessa outra Na pontinha dela Ó Venho logo aqui Fazer Essa voltinha Delas Que são mais larga E venho puxar O excesso Ó Para dentro Primeiro aqui Essa voltinha Ó Primeira volta Tudo emendada Tá diferente Da rosa Ela emenda Aqui ó As partes E aí eu pego Um pouquinho De rosa Flor super Descomplicada Rápida De fazer Jogo O meu excesso Para dentro Olha lá Tinta na ponta Rosa bebê Ou tuto e frute Ó Flor Facílima Tá Vem aqui Puxo para dentro Pego agora Tinta preta Pincel fileto E você pode pegar o fileto Eu vou com esse meu mesmo Deixa eu pegar aqui o meu O meu preto Gratidão As 230 pessoas Que estão me acompanhando Ó Pego aqui um pouquinho Do preto Com esse mesmo pincel Porque é grande Tira o excesso De um lado Tá E eu venho trabalhando Aqui Um lado Da mesma sombra Ó Um pouquinho De preto Escurecer mais um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Do preto Eu posso passar Esse preto Antes Tá gente O certo Seria eu ter passado Antes De colocar Essa luz Para não misturar Não tocar Não ter dificuldade Olha aí Olha aí Super fácil Né gente Pega agora Amarelo ouro Ou amarelo limão Vou pegar o limão Vou pegar o limão Pouquinho do siena Ó Vou fazer aqui Logo uma sombra Uma base Embaixo Pegar o siena natural Chego aqui no bico Ó E agora O amarelo limão Por cima Para dar A claridade Dessa belezura Ó Agora eu coloco Ela mais cheio Tá Ó Sempre descomplicando Aqui para vocês Gente tem aula Lá no meu canal Pintando Com alegria Não esquece De ir lá Pronto Vamos agora Terminar a outra Vamos Vamos aqui Para a outra Deixa só o preto Aqui Ó Essa já era Fácil e rápido Né Deixa eu virar Aqui para vocês Verem Gente Quem quiser A pocila de fruto De De Flores Tá Tá aqui o número Comprando ela Você sabe que ganha O que As aulas dela Todas grátis 20 aulas de flores Assim Desse jeito Descomplicada Tá gente Custa apenas 20 reais Você ganha As 20 aulas As aulas Saem grátis Vou pegar Novamente O meu pincel Número 12 Ó Vem aqui Aliás É para cá Puxo o lado Volto Fazendo Essas Nuances Olha aí Lão Aitor Que Aitor O Obrigado, pessoal. Vamos lá? Agora amarelo bebê ou marfim. Não esquece de compartilhar aí nos grupos de pintura. Bem rápido, pintura super rápida. Tá vendo, pessoal? Não ia fazer a live. Acabei fazendo, né? E é uma bênção de Deus. Obrigado, Sandra. Deus te abençoe, filha. Colocar aqui o zap, né? O pessoal sempre procura o zap. E agora eu já pego aqui o meu pintuá. Limpo ele. E vou ver a cor que eu quero, gente. Eu vou com... Cadê? Deixa eu ver. Essa cor. Amora. Amora, tá? Já venho aqui, ó. E vou preenchendo. Ela é grande, mas... ae. Pá, tá? Ae. 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 Amém. Você preenche. Estou com a Amora, tá, pessoal? Pode ser o Lilás também. E aqui a gente percebe um erro, né? Qual o erro, professor? Porque eu deveria ter pintado logo essa, tá? Porque sempre a gente pinta primeiro. Aqui está por baixo. E encontravam os discípulos do Senhor. O Senhor confevo De Deus, o Consolador Quando os indiferentes Começaram a manifestar É, é um tapete Oi, Rai Gomes Tudo bom, Rai? Rai, eu acho que foi minha aluna Se não me enganache, não foi Tudo bom? Tudo bom? Lilás, tá? Ou Lilás Ou você pode pintar de outra cor Qualquer cor aí Tá bom? Você só vai ter de ter uma com a sombra Quando você pega uma cor Você já tem de pensar na sua sombra E na sua luz, tá certo? Ó Eu estou passando ela aqui Eu já estou pensando Na sombra, tá? Ó Como é essa flor, gente Você pode já optar Por uma sombra bem escura Então eu vou aqui com o berinjela Berinjela Eu pego aqui o berinjela Com o mesmo pincel Eu venho aqui, ó Embaixo Tá vendo? Sombra mais escura E venho no pé da pétala, né? É a base da rosa O princípio da rosa É isso Pezinho de pétala Jogo Para Baixo Pé de pétala E a gente joga Seus homens Aos seus filhos Boas coisas Pode ofertar Muito mais Olha que lindo, gente Tá vendo? Por que, professor? É no pé É amor perfeito Por que, professor? Obrigado, Lineuza Por que é no pé da pétala? Gente, entenderam Por que é no pé da pétala? Para que uma fique Embaixo da outra Tá? Não tem erro Uma ficou Embaixo da outra Tá bom? Então, coloquem isso Na mente de vocês A sombra De uma pétala É no pé da pétala A primeira sombra No pé da pétala Para que uma fique Por baixo Da outra Já vou pegar aqui O preto, ó E eu vou nessa Só vou na boca dela Tá vendo? Só vou aqui na boca Deixar mais escuro Olha lá E aí agora, professor? O que é que a gente faz? Como eu disse a vocês Vamos com o branco nessa? Ou você pode, gente Se você não encontra a cor Você pode pegar a cor Que você preencheu E misturar com duas Quantidades de branco Tá bom? Coloca numa tampa E coloca duas vezes De branco Que vai dar certo Deixa eu fazer aqui Para vocês verem Ó Pego aqui a tampa Peguei o próprio Amora Uma quantidade E eu tenho que fazer o que? Lembra que eu falei Duas quantidades Do branco E você acha qualquer luz Tá bom? Já vou tocar o pincel Aqui na água Você leva um pouco Da água Do pincel E toca aqui Só tocar Tá bom? Para que ele fique líquido Porque quando você mistura Duas cores A intenção É que ela fique dura Uma de branco Duas E aí eu acho Qualquer luz Se eu não quero ir Diretamente com o branco Porque o branco Ele acaba tirando A vida Tá gente? Ó Seguro aqui E obtenho Essa cor Ó Que é um lilás seco Na verdade Já venho aqui Ó Olha aí Que super fácil Venho aqui Ó Passei ela Joguei excesso Para baixo Vem aqui Para o meio Joguei aqui Um pouquinho Do excesso Para baixo Já A boca Eu já fiz Venho aqui Ó Venho aqui Pelo pé Essa ponta Jogo Emendando ela Aqui Pego Essa outra Aqui também Ó Emendo Pego Essa Emenda Todas elas E aí Gente Você só Vem aqui Ó Joga um pouquinho Para dentro Um pouquinho Ó Poeirinha Para dentro E aí Gente Tá feito Já a nossa Flor Olha como É fácil Flor Ó Vamos pegar Agora Siena Natural Amarelo Limão Agora Aqui ó Eu vou puxar Aqui Para dar Uma vida Aqui No meio Das duas O que Que eu vou Fazer Tá Que eu quero Dar uma vida No meio Dessas duas Flor Vou pegar Aqui um pouco Do azul Esse é o Violeta Aliás Vou pegar O meu Berinjela Ó Vou usar Um pouquinho De Se você Tiver aí Um pouquinho De Clareador Certo Um pouquinho De clareador Vou usar Aqui ó Pronto Passei clareador Pego Pego O meu Pincel Número Dez Pego A tinta Branca Para Contrastar Porque Não foi Nada De branco E eu Quero Dar Uma Contrastada Então Eu pego Aqui E Marca Aqui Ao Meio Marca Aqui O meu Meio Que eu Tenho De Saber Para Onde Eu Vou Tinta mais uma vez pega aqui um pouquinho do siena natural e um pouquinho do amarelo-limão e tá aí terminado a nossa pintura, gente ó gostaram? gente, muito obrigado pela companhia de vocês me perdoe aí qualquer defeito no vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos tenha uma noite abençoada, orem a Deus por mim pra que eu fique bom, né? pra que não aconteça tantas coisas como vem acontecendo e Deus abençoe a todos a santa paz de Deus e aí e aí e aí